Os povos que na terra estão, a Deus bendigam com prazer, os anjos dão-lhe adoração, assim devemos nós fazer. Na casa entremos do Senhor, o seu louvor e celebrar. Ovelhas somos de um pastor, a quem buscamos adorar. Sejamos servos de Jesus e bem guardemos sua lei. Levemos sempre a nossa cruz, seguindo a Cristo Santo Rei. Tu dá o teu nome, louvará, porque mundos és tu, Senhor. O teu amor sempre será, é sempre o mesmo bem feito.